A estratégia política da governadora Rosalba Cialini para tentar se viabilizar a reeleição, ela já colocou em curso e era previsível. RN sustentável. Está aí a grande bandeira de Rosalba Cialini para tentar justificar e se viabilizar como candidata à reeleição. A governadora está indo a todas as regiões do Estado com o grande palanque desse programa chamado RN sustentável, para o qual o Banco Mundial já destinou mais de um bilhão de reais. Pois bem, o RN sustentável surge como a principal bandeira a ser mostrada, estampada pela governadora Rosalba Cialini, junto aos cidadãos, aos eleitores. E a governadora está caminhando, buscando o eleitor, buscando o cidadão e apresentando o projeto do RN sustentável. Aí que está o problema. O cidadão potiguar, esse mesmo que em pesquisas anteriores estava sinalizando para uma desaprovação da gestão estadual, o cidadão potiguar, ele está buscando a execução de projetos, está buscando obras. Então, embora o RN sustentável seja uma grande bandeira e uma excelente temática de discurso, para a governadora Rosalba Cialini se viabilizar como candidata à reeleição, ela precisa mostrar, sim, projetos, mas principalmente a execução deles. E aí, você pode até pensar, mas Rosalba já pode ser candidata? Aí é outra história. A governadora Rosalba tem dificuldades com a justiça eleitoral, tem dificuldades com o Democratas do seu partido e ainda tem dificuldades com o eleitor.